Vamos a partida, tudo pronto, todas colocadas. Coca, atenção foi dada, a partida para o terceiro par, o partida regular. Lá por fora, Cocai toma a ponta, avança por dentro, reluce, ele tenta a primeira colocação, emparelhada, destaque do campo cá por fora, Ali vai avançando e bem aberta a Astuciosa. Astuciosa tomou a quarta e tomou a terceira, já vão se aproximando da curva de chegada. Na ponta, Cocai, Ali em segundo, por dentro, reluce, ele em terceiro, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Cocai tem a ponta, Astuciosa cá por fora, já tomou a segunda e avança, tenta a primeira colocação, a 400 do vencedor, abriu-se o leque, várias competidoras lutam pela primeira, Cocai tem cabeça e pescoço de vantagem, cá por fora, vai avançando a competidora mais aberta, a garbosa, a Cris, pisar a seta dos 300 do vencedor, várias competidoras lutam pela primeira colocação, Lenin dominou, livrou cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, cá por fora, avança, Spitz Pai, tomou a terceira, tomou a segunda e já vai dominando, vai livrando cabeça e pescoço, ele em vantagem, lá por dentro, Lenin em segundo, Spitz Pai, um corpo, meio corpo de vantagem, Lenin na dupla, cruza uma faixa final, primeiro para Spitz Pai, segundo para Lenin, depois Reluceri, destaque do campo e as demais, mais um paro que elas chegaram em câmera lenta. É isso aí Fernandinho, mais um paro de um minuto, mais um paro que as éguas correram para um minuto, a gente vê.